No primeiro semestre de 2010, Mattel Entertainment apresenta Barbie em Vida de Sereia Venha juntar-se a Barbie na praia de Malibu, onde ela interpreta Merlia, uma campeã de surf que tem um segredo Barbie em Vida de Sereia, o novo filme da Barbie pegando uma onda em DVD no primeiro semestre de 2010